Há foi um Grupo Média Nacional publica a informação quando a Chefe Aldeia Likarapoma, Hudi Laran, nebetanis-harê-nia-comunidade e a aldeia-refere, Halerik Tan Bahamlaha. Mas também a Chefe Aldeia Nenian, o que é uma barra que não foi o apoio humanitário para a comunidade e a aldeia-refere. Hú se informação, o Grupo Pósco Emergencia decide o apoio humanitário para a comunidade e a aldeia-refere, e a aldeia-refere, que é um grupo de município de Tuirgbit. O Grupo Pósco Emergencia, Nenian Peraíra Hateten, também o Chefe Aldeia-refere, o que não foi o apoio humanitário para a comunidade e a aldeia-refere. Nós não temos o clima, mas não temos o apoio humanitário para a aldeia-refere. Nós não temos iniciativa, nós temos o telefone, nós temos o povo vai para a comunidade, e nós temos a solidariedade, a sentimento para a aliança humana, tudo o malo, e nós temos o domínio para o malo, para nós temos a capacidade, a situação mais difícil, e nós temos o povo, e nós temos o apoio humanitário para a aldeia-refere. Chefe Aldeia Licarapoma, António Manuel Suárez, agradece para o Grupo Pósco Emergencia, mas ajuda o Grupo Pósco Emergencia, se é lá suficiente. Nós temos o grupo, A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. O habitante Mojés Gomes agradece o grupo post-emergência. A gente tem apoio para responder e não tem preocupação com a comunidade. Obrigado. Apoio humanitário no Begrupo Pósco Emergencia FOMA Canessan, FOS, Supermi, No CELUCTAN. Celestina Teles, Eliugaiu, GMN.